Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Sras. e Srs. Deputados, um cumprimento muito especial em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em nome próprio ao Conselho de Administração, ao Sr. Professor José Arturo Paiva e ao Dr. Renato Matos. Bem-vindos à Assembleia da República e dizer-vos, antes de entrar propriamente dito no requerimento que o CDS-PP apresentou a esta Comissão, dizer-vos que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também quero elogiar, tal e qual o Sr. Deputado do PSD o fez, elogiar o vosso trabalho, dizer-vos que estamos muito gratos enquanto cidadãos, enquanto Partido Político, o trabalho que fizeram até ao pedido de renúncia, mas também durante este período de constrangimentos, obviamente, que com certeza tiveram, dificuldades tiveram, mas foram resilientes e entregaram-se à causa pública para poder fazer e dar o seu melhor ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente ao Santo Hospitalado do Hospital de São João. Agora entrando propriamente no tema que estamos aqui a discutir, que é o requerimento do CDS-PP, que faz este requerimento na sequência da renúncia apresentada pelo Conselho de Administração e convém dizê-lo que foi uma renúncia na sequência do término do vosso mandato, mas o CDS-PP não ficou satisfeito com as vossas declarações, e eu cito as declarações, dizer que esteve por base a vossa renúncia facilitar a substituição de forma mais rápida e mais célere no processo de substituição do Conselho de Administração. E, portanto, eu faço fé e tenho como verdade essas declarações e tenho a certeza que o são, mas gostaria que nos explicasse e que nos desse mais algumas informações, porque parece que fica a dúvida que vocês se demitiram por outras coisas subjacentes que nunca foram tornadas públicas e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também gostamos de saber o que é que se passa efetivamente relativamente ao vosso pedido de renúncia. Claro que, infelizmente, como já disse, as dificuldades estão por todo lado, foram muitos anos de desinvestimento e não podemos esquecer nem fugir às responsabilidades, os partidos de direita relativamente a quatro anos que tiveram no poder e houve um grande desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isso vai-se refletir e reflete isso, obviamente, já neste mandato, quer deste governo, quer do vosso. Portanto, tiveram dificuldades, mas eu gostaria relativamente à vossa gestão e ao vosso trabalho de vos fazer colocar uma pergunta muito concreta relativamente à segurança e à qualidade e à confiança do utente no serviço prestado por parte do Hospital de São João. Algum dia vos foi reportado algum caso concreto que algum utente, que algum doente não tenha sido bem tratado, não tenha tido alguma consequência mais nefasta ou mais negativa relativamente às dificuldades e à falta de meios no Hospital de São João? Gostaria que nos clarificasse relativamente a isto para que não fique dúvidas relativamente ao vosso pedido de renúncia. E agora que também aqui foi muito falado a aula pediátrica do Hospital de São João, eu também não posso deixar de deixar aqui algumas palavras relativamente a esta matéria. A senhora ministra já disse várias vezes que o processo está em andamento, que está na revisão do projeto, que tem o dinheiro para avançar com o projeto. Há uma dificuldade que se chama os terrenos do Hospital de São João, como ontem ouvimos, como disse a senhora deputada Isabel Galreira Neto, ouvimos a comissão de utentes de pais dizendo que ia avançar para tribunal relativamente a este processo. Eu gostaria de deixar em um apelo também, quer aos terrenos do PSD e do CDS, que também tiveram no cerne daquele lançamento da pedra em determinado momento para a aula pediátrica, se também sensibilizam à Associação Joãozinho, que não tem, e vocês sabem que não tem dinheiro para avançar com a obra, sabem que não tem dinheiro para avançar com a obra, para que cedam, que têm um protocolo, segundo dizem, que cedam e que entreguem os terrenos a quem de direito para avançar com a obra, para bem de todas as crianças que lá estão. Senhor deputado, não se incomoda, deixe-me falar que eu também não o interrompi, eu também percebo que também está nervoso, como disse ao PCP, o senhor está nervoso, mas vai ter que me ouvir. Apelo, apelo que os seus deputados, que os partidos de direita também façam o seu trabalho, o Governo está a fazer o seu trabalho, tem o dinheiro disponível, há aqui um constrangimento que todos nós temos que dar as mãos para que esta obra seja uma realidade. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de vontade política, é por falta de um constrangimento que todos conhecemos e que está também ao nosso alcance para podermos ultrapassar este constrangimento. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente e muito obrigada aos Srs. Doutores.